Olá, tudo bem? Você que adquiriu o Hair Protector, ele é um protetor térmico facilitador de escova. Para você que possui o cabelo um pouco mais grosso, ele vai ajudar a eliminar o seu frizz, vai deixar o seu cabelo mais alinhado e também é um bloqueador de umidade. O modo de utilizar dele é super simples, com os cabelos já limpos, você vai aplicar uma moedinha de 10 centavos na mão, espalhar no cabelo e escovar o cabelo. A Truss é uma linha completa que tem produtos para todos os tipos de cabelo. Você quer conhecer mais? Consulte um profissional, eu tenho certeza que ele indicará o melhor produto para o seu tipo de cabelo. Tchau! 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 Tchau!